Um momento de renovação e fé. Os visitantes acabam relaxando aqui, vale muito a pena ser renovado. De alegria e descontração. De paz e tranquilidade. Por toda parte aí a gente viu que está bem organizado e segurança por todos os lados. Assim foi o Capital da Fé de 2019. Cinco dias de adoração e louvor com grandes artistas nacionais e um show na organização e estrutura que marcaram o evento como o melhor de todos os tempos. Chega no final do ano já esperando o Capital da Fé também no ano seguinte porque é quando a gente vai começar um ano muito bom, com um bom resultado. Nem a chuva esfriou a animação. Afinal, a Capital da Fé também é a capital do calor humano. Prefeitura de Palmas